É, meus amigos, até que ponto o Silvinho caiu pelas ideias ruins? Eu tenho dúvida, mas eu acho que pesou mais o meme. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga Nari convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo dos seus grupinhos de qualquer coisa, caminhando rumo a os 300 mil inscritos nessa bagaça, muito mais do que um dia eu projetei, isso aqui começou meio que como uma brincadeira, era um desafogo de ideias, daquilo que eu às vezes não tinha tempo e tudo pra falar na TNT, no antigo Esporte Interativo, e o canal virou esse lugar aqui, e acho que estamos no caminho bom. Olha só, o caminho não tão bom era o do Corinthians, estava muito claro, e isso foi dito pelo Duílio, pelo manda-chuva do Corinthians, foi feita uma correção de rota, ou seja, a rota estava errada, só que a rota não estava errada de agora, a rota já estava errada desde o ano passado, são 43 jogos do Silvinho, e não era preciso esperar os três jogos iniciais do Campeonato Paulista, pra entender que o time jogava muito abaixo do que poderia, e talvez deveria até, com a qualidade dos reforços que tem. O levantamento final da passagem do Silvinho no Corinthians é o seguinte, 43 jogos, e aí tá feito pelo Sofa Score, 16 vitórias só, é pouco, 13 derrotas, 48% de aproveitamento cravado, assim como no Lyon, o Silvinho ficou abaixo dos 50% de aproveitamento, 42 gols marcados, né, basicamente um gol por jogo, muito pouco, e 40 gols sofridos. Pra um cara que tinha muita prioridade na solidez defensiva, isso aqui é um resultado muito ruim, porque basicamente você tomou gol em todos os jogos, 50 grandes chances criadas, 53 grandes chances cedidas, ou seja, o Corinthians também era facilmente atacado em vários momentos. Chutou 365 vezes e finalizou no alvo, 165, um aproveitamento, uma conversão ok, 393 chutes contra, sendo 172 no alvo, então um time que foi relativamente machucado também, em média com 55% de posse de bola. Todos esses dados do Sofa Score, que você baixa na descrição desse vídeo, 100% de graça. Não existe nenhum aplicativo que chegue nem perto da facilidade, né, da dinâmica do Sofa Score. Então, por gentileza, colabore e dê moral pra quem dá moral aqui pro canal, beleza? Então, o seguinte, isto posto, as ideias eram muito, muito ruins, né, o Corinthians foi um time muito, muito abaixo do que poderia, né, acho, inclusive, que contra o Santos jogou até melhor do que, por exemplo, contra o Santo André, né, mas, no final das contas, não tinha evolução nenhuma no trabalho, nenhuma, e veio a demissão. De novo, as ideias do Silvinho, elas não foram bem aplicadas, né, era um time que tinha muita dificuldade, por exemplo, em soltar seus laterais, né, se tinha esse excesso defensivo pra muitos, isso não se converteu em números seguros, porque, por exemplo, tem gente que reclama, que corneta o Tite, a falar, mas o Tite é muito pragmático, é retranqueiro, eu nem concordo, mas se você olha pros números e fala, putz, a maioria dos jogos, o Brasil nem toma gol, passa vários jogos sem perder e tal, você fala, putz, tá casando pelo menos, né, a ideia do cara aqui, que é ter solidez e tudo, os números estão sustentando. Não era o caso do Silvinho, não tava sustentando. Mas isso não é de hoje, isso vem de há muito tempo, o Corinthians deu um salto e fez uma reta final de campeonato brasileiro boa, por conta da qualidade dos reforços, muito mais do que pelas ideias necessariamente do Silvinho, que eram ideias de novo, mal aplicadas. Na prática, o Corinthians tinha ideias mal aplicadas e o time não mostrou evolução. Virou o ano, não teve evolução. O time continuou estacionado ali num futebol empobrecido, abaixo do nível do que poderia. E aí eu digo, não me parece ter sido isso que gerou a maior quantidade de ranço em cima do Silvinho, porque nós já tivemos trabalhos piores, né, no próprio Corinthians. Jair, Cristóvão Borges, talvez do Mancini, Thiago Nunes, e poucos sofreram tanta pressão quanto agora sofreu o Silvinho. Era desproporcional em alguns momentos, desproporcional. O Corinthians que até o ano passado não tinha muita pretensão de título ou de grandes expulsos. Chegou a galera que chegou, a projeção mudou, só que o técnico tava lá desproporcional, desconectado com isso, em termos de ideia. Mas, de novo, o Corinthians passou por trabalhos bem piores e que não sofreu esse nível de pressão ou esse nível de ridicularização. E é aí onde eu queria chegar. Eu acho que o Silvinho, independente de qualquer coisa, você gostar ou não gostar, assim, de novo, não tô defendendo o trabalho do Silvinho, acho que foi um trabalho ruim. Mas a figura do Silvinho, o personagem estereotipado, ele foi muito mais ridicularizado que o técnico. Ou seja, pra mim, pesou muito mais a preleção que vazou e muita gente achou que parecia um pastor, né, a forma como ele se portava fora do campo, à beira do campo, né, com o jeito, às vezes, muito professoral nas entrevistas, né, com o jeito mais polido, educado, não falando palavrão e tal. Então, as pessoas pegaram isso e ridicularizaram o ponto que ficou insustentável em determinado momento. De novo, as ideias eram ruins, os números ruins, mas teve gente fazendo coisa pior que não passou por isso. Talvez porque a postura, o personagem, não tenha desagradado tanto. E aí, esse papo de falar, ah, porque o cara com sapato bico fino, com roupinha arrumada, não pode treinar o Corinthians, cabelo engomado, eu acho isso um estereótipo tosco, pobre, ridículo. Por quê? Porque o Tite, que é o maior técnico da história do time, era um cara educado, que se vestia bem, que falava bem nas entrevistas e tal, e nem por isso o trabalho foi avaliado como algo ruim, foi ridicularizado dessa forma. Porque, enfim, ele entregava boas ideias e, na prática, mesmo quando não entregou as ideias tão bem assim, isso foi passando. Com o Silvinho, a coisa virou meme e ficou essa coisa ridicularizada e estereotipada, até, de maneira, para mim, exagerada. Porque, de novo, acho que ninguém merece passar pelo nível de esculacho que passou o Silvinho. E a gente tem essa mania aqui. O Paulo Souza chegou agora no Flamengo, as pessoas falaram mais do telão que ele pediu do que, necessariamente, das ideias práticas do cara. Quando o Osório estava no São Paulo, falou-se muito mais das canetas coloridas do cara do que, necessariamente, das ideias que o Osório tinha para aplicar no campo. Então, assim, tudo isso me leva a crer que ele ia ser demitido em algum momento? Eu acho que ia, porque, de novo, o trabalho era ruim. Mas o volume de cobrança e de pressão em cima, para mim, foi muito mais em cima do personagem, do meme, das entrevistas, do que, necessariamente, das ideias. Quantas vezes se parou para discutir ideias do Silvinho? Poucas vezes. Se falou muito mais da roupa que o cara estava usando, do sapato que ele estava usando, do como é que ele arrumava o cabelo, da preleção do jeito que ele fazia, de um meme, disso ou daquilo. E, assim, de novo, eu acho uma discussão de um nível muito pobre. E, assim, eu acho que é ruim para todo mundo, né? A gente se pegar a roupa que um treinador está usando, a maneira como ele fala ou que ele se porta, e isso ser mais importante do que o trabalho efetivo, é de uma pobreza gigantesca. Então, assim, de novo, eu acho que o personagem de Silvinho, que não agradou, ele pesou mais do que o treinador, que também não agradou. Mas, talvez, se fosse um treinador que berrasse, desse entrevistas diferentes e tal, talvez, talvez, tivesse sustentado mais tempo. E, às vezes, de novo, o personagem joga contra mesmo, como jogou contra o Renato, o personagem que ele mesmo criou. No caso do Silvinho, nem foi ele, né? Criaram em cima e foi. No caso do Renato lá no Flamengo, eu acho que o personagem, Renato, jogou contra porque criou uma ideia, criou um cenário que ele não sustentou. E aí, o personagem acabou pesando junto com a pobreza de ideias. Que, para mim, foi o que aconteceu claramente no Corinthians, só que de maneira ainda mais desproporcional e grande, né? Então, o Corinthians encerra o ciclo do Silvinho, mas poderia ter feito isso no ano passado, porque as críticas já existiam lá. As críticas já existiam no Campeonato Brasileiro de 2021. As críticas estavam lá. E a diretoria sabia. E a diretoria foi lá e o quê? Não, vamos bancar mesmo assim, né? Vamos sustentar mesmo assim. E aí, com três jogos de Campeonato Paulista, ele acaba saindo. De novo, ele não sai pelos três jogos. Ele sai pelo acumulado de 43 jogos. E aí, algo que o Vitor Sérgio defendeu lá na TNT, no Diplaco, que a gente fez junto, quem demitiu, deveria se demitir junto. Porque bancou lá atrás. E bancou sabendo dos defeitos que já existiam. O Silvinho não fez nada de novo, nem bom, nem ruim, em 2022. Tudo que ele fez é uma repetição e um reflexo de 2021 inteiro. E bancaram ele lá. Quem bancou também tem responsabilidade. Mas, como normalmente acontece, essa galera nunca paga o pato, né? Paga o pato, quem tá com a bunda na janela. E aí, no caso, foi o Silvinho. Beleza? Se inscreve no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu deslike, comente o conteúdo aí, compartilhe o conteúdo dos seus grupinhos de qualquer coisa. Nós estamos juntos e um abraço. E aí, no caso, foi o Silvinho.